Câmeras de segurança mostram o momento em que uma dupla rouba uma motocicleta. O fato aconteceu no bairro Primavera. Quem nos traz mais informações é o repórter Tiago Mello. O fato aconteceu na rua Alto Longar, bairro Primavera, nos fundos de uma loja, numa área utilizada para estacionamento. A gente percebe que, depois do ocorrido, os proprietários da loja mandaram, inclusive, cortar os galhos da árvore justamente para evitar que outras pessoas estacionem. A ação foi registrada por uma câmera de segurança. Você vê o momento em que a dupla chega em uma motocicleta. O garupa se aproxima da moto furtada. Em menos de 20 segundos, ele consegue abrir a ignição, liga o veículo e os dois saem em destino ignorado. A ocorrência foi registrada junto à Polinter, a delegacia especializada em roubo e furto de veículos em Teresina. Se você reconhece algum desses dois que estão sendo mostrados nas imagens, entre em contato. O número do WhatsApp é o 995-86-6531. Repetindo, 995-86-6531. Repasse informações para que a polícia chegue até esses suspeitos. A identidade do informante é mantida em sigilo.